Nós agora estamos entrando no Davidson Center. É, na verdade, o Davidson Center é um sítio arqueológico que tem aqui na base da esplanada do templo que conta um pouquinho da história da Jerusalém Antiga, da Jerusalém do Tempo de Jesus. São escavações que ainda estão acontecendo e que são bem interessantes você conhecer. Legenda Adriana Zanotto Nós vamos conhecer essa parte aqui agora. Está vendo? Aqui está o Monte das Oliveiras, aqui a Igreja do Getsemane, Aqui está a esplanada do templo e o Muro das Lamentações está desse lado. Então nós vamos explorar essas ruínas aqui. O Davidson Center protege uma grande área arqueológica ao sul do Monte do Templo, em Jerusalém. Neste local foram feitas descobertas impressionantes de lugares para onde Jesus caminhou e ensinou. Para você entender o quanto eles escavaram para achar essa parte da cidade, basta olhar para aquele pontinho de arco que sai da muralha, aquele é o arco de Robson. Em 1880 a terra vinha até aqui. Isso tudo foi escavado em menos de 100 anos. Rochas, pedras, pedras gigantes, como eles faziam muralhas desse tamanho? Simples, eles inventaram o guindaste. Olha só que interessante. Era tudo movido da mão humana, para você ter uma ideia. Mas era assim que eles conseguiam levantar pedras tão pesadas e encaixar elas perfeitamente nos muros. Esse sítio arqueológico revelou ruínas da Jerusalém do primeiro século e de épocas anteriores. É interessante como as próprias pedras revelam sua história. Aqui você consegue ver um pouquinho também da história de Jerusalém. Herodes, quem construiu o templo, era conhecido como um grande construtor. E você reconhece um pouco da sua arquitetura, das pedras que foram usadas no seu tempo, por causa desse relevo aqui. Todas têm esse relevozinho. Olha só que diferente. Se você olhar as pedras lá em cima, você já vê que são pedras diferentes. São pedras construídas durante o Império Otomano. E uma outra coisa bem interessante é que, vem ver esse mirante. Olha como era Jerusalém, como a cidade era baixa. Olha só isso aqui, tá vendo? Por isso que muita gente não acredita que os lugares santos, por exemplo, na Via Dolorosa, são os lugares reais. Porque a cidade antiga, do tempo de Jesus, está bem abaixo da Jerusalém atual. Outra coisa bem interessante. São esses arcos aqui, tá vendo? Esse aqui era um arco que tinha uma pontezinha para atravessar essa região aqui, olha só. Hoje não sobrou mais nada do arco. Mas ali você já consegue ver que existem vários túneis, vários arcos da cidade antiga. Ou seja, a Jerusalém atual já parece velha. Mas ela está em cima de uma Jerusalém muito mais, muito mais velha. E só vindo aqui você vai entender isso. O tamanho dessas pedras impressionam a todos, mas impressiona ainda mais o tamanho das pedras de esquina. Olha essas pedras que ficam no canto, olha o tamanho delas. Essa aqui deve ter pelo menos uns 7 metros de comprimento. A de cima também. Aquela outra é até maior. Elas tinham que ser muito fortes para poder suportar todo esse peso. Lembra que quando Jesus olhou para o templo e falou que não sobraria pedra sob pedra? Realmente isso aconteceu. O que você está vendo aqui é a fundação do templo, é a base. Isso aqui estava coberto por pedras. Isso aqui são as pedras que foram atiradas pelos soldados romanos lá de cima. Eles pegaram as construções que haviam lá, inclusive o templo, demoliram e jogaram tudo para baixo. Realmente não sobrou pedra sob pedra do que estava construído lá em cima. Essa pedra aqui também é um outro marco bem importante aqui nesse sítio arqueológico. Ela ficava no templo, lá em cima. Só que foram encontradas uma inscrição aqui em hebraico, que eu vou traduzir para vocês no meu hebraico maravilhoso. Quer dizer, lugar onde se tocava as trombetas. Os judeus, no pôr do sol de sexta-feira e no pôr do sol de sábado, quando começava e terminava o sábado, tocavam umas trombetas para avisar toda a cidade. E era exatamente nesse lugar. Você pode ver que tinha até um platô aqui para eles ficarem de pé. Então era também uma pedra bem importante que pertencia ao templo lá em cima. Como nós estamos perto do templo, não se admira os arqueólogos terem encontrado lugares como esse. Aqui são banhos rituais. Para entrar no templo, todo judeu tinha que lavar os pés, as mãos. E esses lugares estão construídos todos ao redor do templo. As pessoas desciam por um lado, faziam o seu ritual de purificação e subiam por outro lado. Tem até aqui uma divisão para separar quem estava descendo de quem estava subindo. Olha, essas ruínas já ajudam você a ter uma ideia de quão grande era esse templo. Eles ainda, para ajudar, colocaram uma ilustração aqui do exato ponto para você ver como era o templo completo quando ele estava inteiro. Olha só, tem que olhar pelo buraquinho. Aqui você tem também uma boa visão do Monte das Oliveiras e do cemitério judeu. Esse é um cemitério judeu mais antigo do mundo. Ali estão enterradas pessoas antigas, obviamente, né? Mas também pessoas importantes que deram sua vida pelo Estado de Israel. São honradas sendo colocadas nesse lugar. E por que é tão importante? Porque ele fica em frente ao Monte do Templo. E segundo as tradições judaicas, as primeiras pessoas que vão ressuscitar são as pessoas que estão naquele cemitério. Por isso todo mundo quer ir para lá. Eu quero ficar aqui. Olha só a baguncinha histórica que tem nesse pedacinho aqui das ruínas. Essas pedras aqui, na verdade essas aqui, que tem forma irregular, são datadas de mil anos antes de Cristo, no período do primeiro tempo. Aqui foram encontrados esses jarros também, que eram um depósito que eles usavam para depositar água ou óleo. Nesse período, Jerusalém foi destruída pelos Babilônios. Aqui em cima, a gente já tem uma estrutura do período bizantino, que tem quase 500 anos depois de Cristo, para mais. Era uma torre aqui de vigia para a entrada da cidade. E aí, Aliki, está fácil entender isso aqui? Não. Não? Está uma salada russa. Não, salada não. Salada israelense, uma salada judia. É um muro de mil anos antes de Cristo, em cima um muro de 300 anos depois. Diz que aqui nós estamos no topo de uma fortaleza, e nós estamos num buraco. É muita história, muito complicada. Ainda bem que a gente assistiu uns vídeos lá do Rodrigo Silva. É, a gente aprendeu bastante coisa, e tem umas plaquinhas também para a gente ler e dizer para vocês o que é isso aqui. Se você não sabe quem é o Rodrigo Silva, ele é um professor, historiador, arqueólogo, poliglota, um gênio, que também tem um programa na TV Novo Tempo, chamado Evidências. Então fica a dica para você acompanhar. É isso mesmo. Para entender um pouquinho dessa história. A gente viu uns programas antes, por isso que a gente está meio se localizando aqui. Talvez esse seja o lugar mais importante de todo esse sítio arqueológico, as escadarias do templo. Essas escadarias davam acesso ao monte do templo da seguinte forma. Todos os peregrinos que vinham de diversas regiões passavam por aqui. Eles entravam por três portas que tem aqui à minha esquerda, que são as portas de entrada. E para sair, eles tinham que usar duas portas, que ficavam aqui na conjunção dessas duas muralhas. É interessante pensar que Jesus e seus discípulos passaram por essas escadarias. Maria, José e todos os contemporâneos de Jesus tiveram que passar por aqui. Porque essa entrada era a entrada principal para o monte do templo. Interessante também ver como elas continuam relativamente preservadas. Ali não. Ali é uma reconstrução. Mas essas são as escadarias originais. É muito emocionante estar aqui. Gostou de conhecer esse sítio arqueológico impressionante? Então venha para cá. Fale com a Gold Trip. Anote aí. goldtrip.com.br Essa é a agência de viagem que apoia o viagem comigo. Se você gostar desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe. Gosta de viajar? Viaje comigo! Talvez esse seja o lugar mais importante de todo esse centro arqueológico aqui. Por que você escuta tantas vozes, tanta conversa, tanta conversa? E é interessante que foi por essas escadas... Antigamente, no tempo de Jesus, eles levantavam as geladeiras desse jeito aqui. Você pode ver, é uma geladeira bem antiga. Essa não era frost free, mas eles usavam esses sistemas de... Não, né? Não. E é da primeira parte de Jerusalém. Aqui, ó, velha. Jerusalém velha. Um pouquinho mais nova. Jerusalém moderna. Mônibus. E a gente do Brasil aqui. Viaje comigo, viaje comigo. Só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal. Viajar com a gente é animal. Viaje, viaje comigo.